Primeiro round! Ah! 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 If you are the dead, O que é isso? Te peguei! Perde-o, meu poder! Te peguei! Quase! A gente garoto! Muito? Pegue! Perde-o o poder do Plan Centrum! Vamos lá. Muito, muito. Caldei o céu. Pegue-a. Pegue-a. Vamos lá. De pegue a boa luta. Viu, Chef? Vamo lá! Vem aqui! Vamo lá! Vá! Vem aqui! Entendi! Vamo lá! Vem aqui! Vamo lá! Agora eu colocarei minha vida nisso! Eu preferi isso! O que será virou? Prevado! Vamo lá! Vamo lá! Vem aqui! Vamo aqui! Vamo lá! Parece vizinho demais do meu poder! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá em uma vez! Vamo lá! Vamo lá! Ho ho! Ho ho! Toa maior! Ho ho! Hora da descer! Vou proteger e erguer a grande árvore que você plantou, aldeia oculta da Folha. O Vitorioso foi decidido. O Vitorioso foi decidido.